Mas aqui defendendo que a gente avance no debate em torno do PL 12, esse que efetivamente trata de uma questão que é fundamental hoje para o Brasil e para o mundo, que diz respeito à quebra compulsória das patentes. Está claro que a gente não vai conseguir superar esse conjunto de crises se a gente não avançar no processo de vacina no mundo e no Brasil. E só avançaremos nesse processo se a gente garantir produção mais ampliada de vacinas, para que essa vacina chegue a todos os povos de todos os países. Esse é um debate mundial que precisa avançar e o Brasil tem instrumentos para avançar. Para que a gente avance, a gente precisa ter a aprovação do PL 12, que quebra de forma compulsória essas patentes e a gente possa produzir vacina para todo o povo brasileiro. Acompanhe o nosso mandato e deixe suas sugestões nas redes sociais.